É só paixão, é Silvio no volume 1 A saudade machuca meu peito sem ter você Você deve estar bem distante, já não lembra de mim Fico triste, a solidão quer me fazer chorar Já não aguento preciso ouvir você dizendo assim Se quer voltar, se a saudade doeu, que ainda sou eu o seu grande amor Que não aguenta mais a solidão, que no seu verão já não tem mais calor E te abraçando, beijando sua boca, te deixando louca de tanto prazer E acabando a saudade bandida, por toda minha vida só amei você Só amei você E essa vai para a família boa de pai e mãe, lá em São Paulo, Bacuri A saudade machuca meu peito sem ter você Você deve estar bem distante, já não lembra de mim O triste e a solidão quer me fazer chorar Já não aguento preciso ouvir você dizendo assim Se quer voltar, se a saudade doeu, que ainda sou eu o seu grande amor Que não aguento mais a solidão, que no seu verão já não tem mais calor E te abraçando, beijando sua boca, te deixando louca de tanto prazer E acabando a saudade bandida, por toda minha vida só amei você Só amei você E quer voltar, se a saudade doeu, que ainda sou eu o seu grande amor Que não aguento mais a solidão, que no seu verão já não tem mais calor E te abraçando, beijando sua boca, te deixando louca de tanto prazer E acabando a saudade bandida, por toda minha vida só amei você Só amei você E essa vai para toda a galera de São Paulo, Bacuri, Maranhão Amanhã quando você perceber ou está tão distante Só lembrarei que já fomos amantes das nossas loucuras, noites de prazer Vou levando no meu coração só saudade e tristeza A insegurança e a incerteza de que um dia vou te esquecer Vai doer, vou chorar, vou sofrer, sua falta amor Distante de ti, sem o teu calor, faz nada fazer se isso tudo acabou Vou embora, estou saindo da sua vida Pois a distância é a melhor saída Pra superar momentos infelizes Na verdade, se esse romance não fosse proibido Quantas aventuras tínhamos vividos E hoje estamos tão arrependidos Vou embora, estou saindo da sua vida Vou embora, estou saindo da sua vida Pois a distância é a melhor saída Pra superar momentos infelizes Na verdade, se esse romance não fosse proibido Quantas aventuras tínhamos vividos E hoje estamos tão arrependidos É só paixão, é Silvio, no volume 1 Vai doer, vou chorar, vou sofrer, sua falta amor Estou distante de ti, sem o teu calor Mas nada fazer se isso tudo acabou Vou embora, estou saindo da sua vida Pois a distância é a melhor saída Pra superar momentos infelizes Na verdade, se esse romance não fosse proibido Quantas aventuras tínhamos vividos E hoje estamos tão arrependidos Vou embora, estou saindo da sua vida Pois a distância é a melhor saída Pois a distância é a melhor saída Pra superar momentos infelizes Na verdade, se esse romance não fosse proibido Quantas aventuras tínhamos vividos E hoje estamos tão arrependidos E hoje estamos tão arrependidos Para comprar momentos infelizes E hoje estamos tão arrependidos E paixão, é Silvio, no volume 1. Fala pra mim, toda a verdade que eu não conheço. Se necessário pagar esse preço, eu vou pagar. Fala pra mim, que o ciúme tá me deixando louco. Se outro homem já tem o teu corpo. Posso te perdoar. Fala pra mim, fala que sou o dono do seu coração. E viver sem mim é pura desilusão. Fala que sou o seu sonho de amor. Fala pra mim. Fala que sou o dono do seu coração. Sem minha saudade, a tristeza e a solidão. Faz morada em seu peito, causando tamanha dor. Estúdio, AJ Produções. Fala pra mim, toda a verdade que eu não conheço. Se necessário pagar esse preço, eu vou pagar. Fala pra mim, que o ciúme tá me deixando louco. Se outro homem já tem o teu corpo. Posso te perdoar, posso te perdoar. Fala pra mim, que o ciúme tá me deixando louco. Sem minha saudade, a tristeza e a solidão. Faz morada em seu peito, causando tamanha dor. Fala pra mim, que o ciúme tá me deixando louco. Tchau, tchau. É só paixão, é sílvio no volume 1. Meu amigo, é um prazer imenso te reencontrar Nesta mesma mesa deste mesmo bar Um dia anos atrás nos conhecemos Peraí, puxa uma cadeira e vamos conversar Temos muito assunto para te falar Do que na minha vida tá acontecendo Sabe aquela amiga que um dia você me apresentou Fiquei com ela, fizemos amor Durou tantos anos essa fantasia Ela dizia que já não queria mais se envolver A menos que eu viesse lhe prometer Um mundo de amor, um mundo de magia Prometi parar de beber e deixar de fumar Não ir mais pra festa, não ir mais pro bar Isso não é metade, tem muita besteira Descumpri, agora veja bem isso lhe interessa Hoje ela olhou pra mim e disse vou sair dessa Chegar de suas promessas de segunda-feira Meu amigo, é um prazer imenso te reencontrar Nessa mesma mesa deste mesmo bar Onde anos atrás nos conhecemos Peraí, puxa uma cadeira e vamos conversar Tenho tanto assunto para te falar O que na minha vida tá acontecendo Sabe aquela amiga que um dia você me apresentou Fiquei com ela, fizemos amor Durou tantos anos essa fantasia Ela dizia que já não queria mais se envolver Ao menos que eu viesse lhe prometer Um mundo de amor, um mundo de magia Prometi parar de beber e deixar de fumar Não ir mais pra festa, não ir mais pro bar Isso não é metade, tem muita besteira Descobri, agora veja bem isso lhe interessa Ela olhou pra mim e disse vou sair dessa Chegar de suas promessas de segunda-feira Chegar de suas promessas de segunda-feira Chegar de suas promessas de segunda-feira Estou vivendo só de você tão distante A falta desse amor é insignificante Sentei você do lado, tudo é tão deserto A solidão insiste em me fazer chorar Em meio ao desespero pra te encontrar Solidão doendo no meu peito incerto Bate a tristeza com saudade sua Procuro nos bares, finais e nas ruas Não te encontrando, tudo em mim destrói E vou levando a vida sem você aqui Sem você do meu lado não vou conseguir Porque no meu peito a saudade dói A saudade dói Quando você tá distante a saudade dói Sinto o teu cheiro no rosto, a voz A saudade dói Sem o calor do teu corpo embaixo dos lençóis Tô rolando na cama lembrando de nós A saudade dói Quando eu sinto o teu cheiro no rosto, a voz A saudade dói E o calor do teu corpo embaixo dos lençóis Tô rolando na cama lembrando de nós A saudade dói A saudade dói A saudade dói Estúdio AJ Produções Do meu amigo e parceiro Almi Júnior Estou vivendo só de você tão distante A falta desse amor insignificante Sem ter você do lado tudo é tão deserto A solidão insiste em me fazer chorar Em meio ao desespero pra te encontrar Solidão doendo no meu peito incerto Bate a tristeza com saudade sua Te procuro nos bares finais e nas ruas Não te encontrando tudo em mim destrói E vou levando a vida sem você aqui Sem você do meu lado não vou conseguir Porque no meu peito a saudade dói A saudade dói Quando você tá distante a saudade dói Sinto o teu cheiro não ouço tua voz A saudade dói Sem o calor do teu corpo embaixo dos lençóis Tô rolando na cama lembrando de nós A saudade dói Quando você tá distante a saudade dói Quando eu sinto o teu cheiro não ouço tua voz A saudade dói A saudade dói E o calor do teu corpo embaixo dos lençóis Tô rolando na cama lembrando de nós A saudade dói 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 É só paixão É Silvio No volume 1 O que é que você vai fazer Quando ele te abandonar Vai dormir por aí nas calçadas Vai beber, vai chorar, vai ligar Vai dizer que está arrependida Que não tem mais sorte no amor Na verdade tá se esquecendo Simplesmente você tá colhendo Tudo aquilo que você plantou Quando a saudade bater É só lamento e dor Porque perdeu o seu grande amor O cara que sempre viveu pra você E esse arrependimento será bem constante Você não serve nem pra amante E ele distante vai te esquecer Quando a saudade bater É só lamento e dor Porque perdeu o seu grande amor O cara que sempre viveu pra você E esse arrependimento será bem constante Você não serve nem pra amante E ele distante vai te esquecer Estúdio AJ Produções O que é que você vai fazer Quando ele te abandonar Vai dormir por aí nas calçadas Vai beber, vai chorar, vai ligar Vai dizer que está arrependida Que não tem mais sorte no amor Na verdade tá se esquecendo Simplesmente você tá colhendo Tudo aquilo que você plantou Quando a saudade bater É só lamento e dor Porque perdeu o seu grande amor O cara que sempre viveu pra você E esse arrependimento será bem constante E esse arrependimento será bem constante Você não serve nem pra amante E ele distante vai te esquecer Quando a saudade bater É só lamento e dor Porque perdeu o seu grande amor O cara que sempre viveu pra você E esse arrependimento será bem constante Você não serve nem pra amante E ele distante vai te esquecer É só paixão É Silvio No volume 1 É só a gente brigar Que você me humilha e me mande embora Não sei porque me apaixonei Se o amor que te dei Você quer jogar fora Cansei de ser o seu palhaço Se tudo que faço não agrada a você Decidi mudar essa conversa Se não te interessa É melhor te esquecer Decidi mudar essa conversa Se não te interessa Se não te interessa É melhor te esquecer Decidi mudar o rumo da conversa Sair da sua vida Se fazer promessa Deixar de ser palhaço Se escravo Se escravo Vou levar minha vida Nessa bagaceira Vou levar minha vida De cara na bebida Sentei saideira E quando percebeu o dia amanheceu Decidi mudar o rumo da conversa Sair da sua vida, se fazer promessa Deixar de ser palhaço, ser escravo seu Vou levar minha vida nessa bagaceira De cara na bebida, sem ter saideira E quando percebeu o dia amanheceu É só a gente brigar que você me unir E me manda embora Não sei porque me apaixonei Se o amor que te dei Você quer jogar fora E quando percebeu o dia amanheceu Decidi mudar o rumo da conversa Sair da sua vida, se fazer promessa Deixar de ser palhaço, ser escravo seu Vou levar minha vida nessa bagaceira De cara na bebida, sem ter saideira E quando percebeu o dia amanheceu E quando percebeu o dia amanheceu O paixão E quando percebeu o dia amanheceu E quando percebeu o dia amanheceu E quando percebeu o dia amanheceu Eu me esqueci Cansei de ser palhaço, ser escravo seu Já te superei Já te superei Não sei porque um dia fui apaixonado Mas graças a Deus eu já te esqueci Que grande livramento o Senhor me deu Que grande livramento o Senhor me deu Me arrependi Do dia e da hora que te conheci Mas graças a Deus eu já te esqueci Cansei de ser palhaço, ser escravo seu Já te superei Não sei porque um dia fui apaixonado Vivendo iludido e desesperado Que grande livramento o Senhor me deu Que grande livramento o Senhor me deu Que grande livramento o Senhor me deu Que paixão é Silvio no volume 1 Eu não sei qual a razão te trouxe aqui Mas fala que eu tô louco pra ouvir O que aconteceu Saiu da minha vida sem dizer nada Seguiu sem direção nessa estrada O que aconteceu Agora tá aqui na minha frente Com seu sorriso Com seu sorriso Com seu sorriso meigo belo e atraente Fala a verdade Eu sei que isso é rápido Lembrou dos momentos mais vividos Até pensei que já tinha esquecido E se alguém que nunca te mereceu Fala por favor Fala por favor Não tenha medo da realidade Colou em outros braços Mas não me esqueceu Fala por favor Pra que eu entenda Suas aventuras Suas aventuras E te compreenda Você bem que seu grande amor sou eu Fala por favor Fala a verdade Não tenha medo da realidade Rolou em outros braços Rolou em outros braços Mas não me esqueceu Fala por favor Fala por favor Pra que eu entenda Suas aventuras E te compreenda Você bem que seu grande amor sou eu Estúdio AJ Produções Estúdio AJ Produções Suas aventuras Mas fala Que eu tô louco pra ouvir O que aconteceu Saiu da minha vida Sem dizer nada Seguiu sem direção Nessa estrada O que aconteceu Agora tá aqui na minha frente Com seu sorriso Meio belo e atraente Fala a verdade Eu sei que isso é rápido Entender, lembrou dos momentos mais vividos, até pensei que já tinha esquecido, disse alguém que nunca te mereceu. Fala por favor, fala a verdade, não tenha medo da realidade, rolou em outros braços, mas não me esqueci. Fala por favor, pra que eu entenda, suas aventuras e te compreenda, gostei bem que seu grande amor sou eu. Fala por favor, fala a verdade. 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 Música 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 Música